Doutor Paulo Maduro, o senhor é diretor de abastecimento de água da cidade. Na visão do senhor, quais são os desafios que a Sabesp vai enfrentar assumindo essa concessão do sistema de água da cidade? Bom, em primeiro lugar, o desafio da Sabesp vai ser diretamente proporcional a esses 20 anos que nós tivemos tentando trazer a Sabesp para a Sabesp no Rio. Porque ela sabe que ela vai enfrentar problemas homéricos em São Isabel, porque nós temos um sistema de produção de água e tratamento de água e distribuição de água que, ao meu ver, é um sistema falido. Porque não houve investimento nesta área por mais de 20 ou 30 anos. Então, nós temos uma tubulação de distribuição de água que, na época, quando foi feito, o melhor material que se tinha era o cimento amianto. O cimento amianto tem uma vida útil de 25 anos e já está enterrado há mais de 60 anos. Então, ela já dobrou o seu tempo de validade. Então, é de se acontecer quebras e vazões por pressão de água nessa rede. Quando houve uma ideia de que o cimento amianto gera câncer, parou-se produzir o cimento amianto. Então, foi trocado esse material. Hoje, nós temos materiais de primeira linha. De fofô, polipropileno, o PVC. Então, essa tubulação que nós temos colocado na nossa rede tem que ser trocada. E por que a prefeitura não trocou isso aí? Simplesmente por falta de verba. Se nós tivéssemos verba, nós já teríamos trocado toda essa tubulação. Mas, na repente, nós trocamos um cano, nós colocamos dois, três. Não podemos colocar mais, senão vai fazer falta. Porque nós não temos dinheiro para investimento. Porque o que se arrecada de água é muito pequeno, em vista dos empreendimentos que nós temos que fazer. Então, essa BESP vai, em primeiro plano, vai ter esse problema da troca da tubulação. Segundo, ela vai ter que fazer urgentemente uma ligação da represa do Jaguari até a Etaum. Porque o Ribeirão Araguara está secando. Chega dia que a gente não pode pegar água. Aí nós tivemos que fazer um apelo para a Caribe, e a Caribe nos cedeu água quando a gente precisa. Tanto é que existe uma tubulação a flor da pele, que todo mundo aí achou uma coisa horrível e que não poderia ser feita. Mas ela foi feita exatamente porque faltou água, secou a Araguara. E nós tínhamos que abastecer a Etaum de qualquer jeito. Aí, a Caribe nos autorizou a fazer uma tomada de água de 6 polegadas com um tubo que não pode ser enterrado, porque é um tubo de irrigação para ficar a flor da pele. Com isso, nós conseguimos minimizar a falta de água do Araguara. Depois, quando chove, ela vem água, a gente fecha o registro. Então, nós estamos nesse regime. Antes de ontem, estava o riozinho Amimba. Quando nós pedimos para abrir a Caribe, ele estava como fazendo manutenção nas redes dele. Nós não tivemos água. Então, diminuiu a nossa produção de água. Então, nós estamos nesse fio da balança. Nós produzimos água quando nós temos água para captar. Agora, com essa ligação da Caribe, nós passamos toda essa falta de água que teve em São Paulo, por essa crise, nós não tivemos a crise. Nós superamos essa crise. Então, eu posso dizer aqui com bastante orgulho que a administração do padre Gabriel venceu todo o obstáculo da falta de água em Santo Isabel. Não faltou água. Se faltou água, foi esporadicamente quando quebrou uma bomba, quando faltou algum reparo na rede, ou quando quebra a rede, aí a falta de água é temporária e um tempo muito pequeno. Agora, a Sabesp vai ter que fazer uma produção de água em volume muito maior do que nós estamos produzindo? Porque as duas redes que nós temos, elas trabalham 24 horas por dia. Os nossos motores não estão aguentando, as nossas bombas estão quebrando. E toda vez que quebra, eu tenho que trocar. E aí, a dificuldade que a gente tem de fazer, a pesquisa de preço, ver quem que tem a bomba, quem que não tem. E as peças são de bombas muito antigas, não existe mais no mercado. Elas vão sempre modernizando e eu tenho esse problema de achar a peça aonde eu tenha. Então, a Sabesp vai ter que fazer o quê? Fazer uma produção de água em volume muito maior do que nós temos para que as bombas delas trabalhem 8 horas por dia e dê conta da demanda que a cidade precisa. Hoje o senhor dimensiona em quantos o consumo de Santo Isabel? A ETA 1, nós produzimos 84 litros por segundo. E a ETA 2, 75, 74. Então, são 150, 460 litros por segundo. E a Sabesp já está fazendo os trabalhos para trazer para Santo Isabel uma estação compacta de 150 litros por segundo. Já deprimido a mal, eles vão ter que fazer isso. Eles já estão visitando, que é o que as duas ETAs trabalham. Então, aí já estão duplicando a produção de água. E depois eles vão fazer uma modernização na ETA 1. Vão fazer essa ligação da represa com a ETA 1, porque eles não podem depender da GRIB. Aí é uma firma já privada, então tem outro regulamento, não é igual à Prefeitura. A Prefeitura pode fazer acordos laterais, rápidos, sob contrato e a Sabesp não. A Sabesp tem que se gerir por conta própria. Então, ela vai ter que trazer água do Jaguaria. O senhor mencionou dois problemas. Na realidade, três problemas. O volume, a tubulação e a fonte. Que outro problema que a Sabesp terá que enfrentar? Bom, primeiramente, a condição de que Santo Isabel tenha uma topografia muito acidentada. E toda essa água que nós levamos para a torneira de cada munícipe, ela é bombeada através de boosters. Não chega por gravidade aos pontos mais altos. E a Sabesp, normalmente, ela trabalha na cidade, tem uma torre mais alta e vai por gravidade. Isso aí é mais fácil. Aqui em São Sabesp vai enfrentar esse problema também. É o problema da topografia que nós temos. Muito acidentada. E o custo dessa operação é alto, porque hoje a eletricidade está sendo um custo, porque a falta d'água implica também na geração de energia. É um problema complexo. E com relação a custo, qual o preço que será praticado pela Sabesp? Bom, a Sabesp fez com a prefeitura um acerto, porque dentro de quatro anos, esse preço não vai ser majorado a custo da Sabesp. Então a Sabesp vai trabalhar com uma receita bem apertada nesses quatro anos. Justamente também porque aqui a taxa de recolhimento de esgoto é de 50%. E a Sabesp trabalha com taxa de 100%. O que paga em São Isabel é uma água, vamos dizer assim, subsidiada. Subsidiada. Porque nós não temos tratamento de esgoto, só temos recolhimento. E esse 50% que se gasta de água é para a taxa de recolhimento do esgoto. Nós não tratamos. Então, o que eu estou dizendo? Quando estiver aí, ter pronta, estiver tratando o esgoto, a cobrança vai ser 100% do volume da água ou do custo da água que o município tiver. Aí ela vai passar para um preço maior. Mas mesmo assim, passando um preço maior, é o preço operacional da água em toda a Estado de São Paulo. Seu Paulo, vamos falar só um pouco assim, valores. Hoje a gente paga quanto de água e quanto que nós vamos pagar quando a Sabesp assumir o serviço? Hoje, a taxa mínima em São Isabel, ela, na minha casa, são 10 metros. Quando eu faço questão de que em casa se gasse menos que 10 metros cúbicos, eu pago R$ 17,38. Então, uma taxa mínima da Sabesp, ele custa R$ 45,47. Com esgoto incluído? Com esgoto incluído. Porque Santo Isabel era para receber a Sabesp dia 1º de janeiro de 2014. Então, em 2014, foi feito o planejamento financeiro da Prefeitura e não foi contemplado nenhum centavo para água e esgoto. Então, em 2015, nós estamos trabalhando sem um centavo na água. Então, o que gera isso? Gera um desconforto muito grande, porque quando eu preciso comprar uma bomba, preciso comprar um encanamento, eu tenho que partir para as outras secretarias que elas ajudem, tem que ser deslocado de dinheiro, tem que procurar dinheiro de uma secretaria e da outra para poder gastar na produção de água. Então, são 15.800 ligações de água na cidade? Na cidade. Em termos de investimento, dinheiro, quanto o senhor acredita que a Sabesp vai investir? Bom, tudo isso que nós temos foi o conhecimento que foi proposto na mesa de negociações. Então, a Sabesp, entrando aqui, ela vai aplicar mais ou menos 80 mil reais. 80 milhões, né? 80 milhões. Em San Zabel, em primeira instância. E, dentro dos 30 anos, ela estima gastar 280 milhões de reais. Mas, isso dentro dos 30 anos. Até os 4 anos, eles têm que trabalhar para deixar a água no padrão de Sabesp. E, depois disso, vai ser o custo operacional da própria Sabesp. É certo que a Sabesp vai entrar e trocar a tubulação de uma vez, ou ela vai trocar na medida que os canos quebravam? Bom, o que foi acertado é que tinha uma verba de 11 milhões, que seriam aplicados em 2015. Mas, como é essa negociação? Não foi assinada. Vem ir, vem passar. Nós estamos no mês de agosto. Agora, no mês de agosto, foi assinado o contrato. Então, eles estão agora fazendo os trabalhos deles, os estudos, para que eles comecem a operar em San Zabel, já a partir de setembro. É a proposta deles, a partir de setembro. Começando, primeiro, com essa ligação do Jaguari com a ETA 1. E, na quinta-feira que vem, já está marcada uma reunião com o Dr. Luiz Paulo e o prefeito, para colocar esses últimos acertos. E eu tenho a impressão que a ETA já deverá estar aqui. Por que o pessoal da prefeitura, hoje, que está trabalhando no setor de água e esgoto? Eu fiz essa pergunta do Dr. Otto, e ele também não soube responder nem como vai ser o pessoal técnico dele. Porque eles não têm nenhum concurso previsto para a Santa Isabel. Porque os concursos da Sabesp, eles são feitos por cidade. O concurso é feito para cada cidade. E ele não pode deslocar o servidor de uma cidade para outra. Então, ele também não está sabendo como vai fazer. E o pessoal da prefeitura poderá trabalhar um período para a Sabesp, se for feito um acerto entre a prefeitura e a Sabesp. E eu não sei se eles serão, todos eles, acolhidos pela Sabesp, ou se vão sair da diretoria de agregores, ou se vão passar para outra função dentro da prefeitura, porque são todos concursados. Então, eles vão ser remanejados de função. Mas o que nós temos de certo é isso. A Sabesp vem para a Santa Isabel, cessou uma briga de mais de 25 anos, e a administração do padre Gabriel. Ele venceu essa batalha. Mas por que ele venceu essa batalha? Porque ele teve coragem de enfrentar o presidente da Sabesp, o governo do Estado, com essa permissão de uso e ocupação do solo. Ele quis fazer sempre em um pacote só. Ele assumia, ele dava a autorização de uso e ocupação do solo, mas ele queria também a assinatura do convênio com a Sabesp, da assunção da Sabesp aqui em Santa Isabel. E aí